Oi, pessoal! A gente tá aqui agora pra mostrar a atividade do boliche, tá? Então, o que a gente usou aqui? Bolas, tá? Pode ser qualquer tamanho. E garrafas pet, tá? Então, o Enzo vai demonstrar que a ideia... Não é que dá água, né? É, um pouquinho de água. A ideia é tentar derrubar o máximo de pinos que conseguir. Vai lá, Enzão. Vai lá, de novo. Vira lá no meio. Aí, foram três. Bora lá, mais essa. É isso aí, pessoal. Até a próxima.